Olá, para procurar a atualização dele aqui, a gente vai aqui no caso em menu, vai procurar por baixo aqui, tem essa opção de configuração, ele vai estar em settings, e aqui vai vir em software upgrade, vai vir aqui no caso check, segunda opção aqui, e aí o aparelho vai aparecer ali, tá vendo? Aqui tem uma versão nova, aí é só aplicar em ok, ele vai fazer a atualização, ele vai completar até o final ali, essa barra, tá vendo que ela vai ficando azul, ele vai ir até o final, vou pausar o vídeo aqui, vai chegar essa parte que ele vai perguntar sim ou não, você coloca aqui em deixe em yes e aperta ok, aí agora ele vai atualizar. Aí é importante que durante esse processo não seja desligada a luz no caso, e que no caso não tira a tomada do aparelho, né? Igual ele tá chegando no final ali, ó, é normal quando chegar nesse final, né, que é a parte final da atualização ali, o aparelho vai reiniciar, e aí ele já vai ligar atualizado já, entendeu? Aí ele tá chegando no final, assim que ele chegar naquele final ali, ele reinicia, né, e aí ele já vai ligar no caso, no aparelho aqui, ó, ele aparece boot, tá vendo? Reiniciando. Ó, ele aparece agora esse inicializando, já deu a tela ali do aparelho, ó, Troy Platinum, e aí ele já abriu no caso o último canal aqui que tava, ele já tá na última atualização já. Outro processo que a gente pode estar fazendo no aparelho, por exemplo, ele ligou e não tá abrindo os canais, né, a gente vem aqui em menu, vem nessa última opção, né, CAS, a senha aqui é 0000, entrou, vem no caso, aperta ok nessa primeira opção, e aí ali em cima, ó, a gente tem SKS e KS, tá tudo ligado. E aí nessa terceira opção aqui, ó, tá, set SKS parâmetros, essa terceira opção, aperta ok nela, né, com a internet ligada ali, ele vai atualizar os parâmetros, ó, do IKS, né, ele vai aparecer uma mensagem que os parâmetros foram atualizados. Aí é só a gente apertar Exit, Exit, pra voltar pros canais. Agora, se mesmo assim os canais do aparelho não estiverem abrindo, né, a gente já mudou o idioma dele aqui, agora a gente vai vir em Cloud Media, ó, nessa primeira opção, clicou ok, vai vir em Loan Demand, primeira opção também, ok. Vem em filmes aqui, pode ser em HD ou então pode vir em SD, né, que é mais leve, vai esperar ele carregar direitinho os filmes ali. Isso aqui é um procedimento só mesmo pra puxar a internet pro aparelho, né, a gente vem aqui, ó, escolhe um filme qualquer aqui, ó, vamos escolher esse dublado aqui, ó. Vai clicar ok no filme e vai esperar carregar um pouco do filme, ó, só pra puxar, tipo pra puxar a rede pro aparelho, puxar a internet pra forçar o servidor do aparelho a funcionar, beleza? A gente vai esperar tocar um pouquinho do filme, ó, coloquei aqui no mudo, vamos esperar tocar um pedacinho do filme aqui só mesmo pra já puxar a internet pro aparelho. Depois que tocou um pedacinho do filme, ó, a gente vai apertando exit aqui, ó, pra sair, ó, ok, ok, novamente, exit, e vamos voltar pros canais. E aí vamos ver se ele já tá abrindo aqui os canais, ó. Aí, ó, foi só a gente esperar um pouquinho aqui nos canais, ó, que agora ele já tá aparecendo ali o pontinho, né, que antes não tinha esse pontinho, esse triângulo aí antes dos canais, ó. Vamos ver se o servidor dele já tá reestabelecido aqui, ó. Tem vezes também que a gente precisa só de deixar em algum canal e esperar, esperar até o... Uma hora que ele volta, no caso. Tchau. Tchau. Obrigado.